Estou aqui, meu bebê, estou... Suas fãs, tudo defendendo aqui, que você foi em pé, a mulher dizia assim, que feio, rapaz, deixa os mais velhos sentar. Tô aqui... Não, o que aconteceu? Eu tinha 47 mil seguidores, 2 mil visualizações. Quando o carrinho começou a brincar comigo, eu fui pra 100 mil e 150 visualizações, cara, fenômeno. Eu tenho 69 mil, mas comprei 40. Eu vou mentir pra morrer fodido. Eu vou perguntar uma coisa, desses 40 mil que você comprou, quantos curtiram as suas coisas? Não, já é outra empresa, né? Como assim? Não, uma empresa que eu contratei foi pra seguidor, outra empresa é pra curtir. Oxe! Não, pera aí, cara, aí ninguém curte suas coisas. Não, aí eu também... E ninguém curte suas coisas, não? Não, família, os amigos, eu fico mandando direct com eles, não curtiram essas coisas. Não, eu fiz jejum intermitente, aí almocei tarde e fui jogar. Aí eu fiquei jogando de vontade de vomitar, olha. Mas por que você tava daquele jeito aí? Não, porque eu tô... Você deu uns arrutos, o Fedorinho tá perto, viu? Você percebeu também? Menino, você trava, que loucura! O Dela... Dava uma dupla, né? Don Quixote e Sancho Panso. Que gostoso. Essa porra dá uma ronda gostosa, né? Não, mano, velho. O gente aí do nada tá com vontade de fazer cocô, me deixa também dizer que ele vai fazer cocô. Não, mano, você vai cagar um tunel. Cocô. Vai fazer cocô. Gente, ele vai defecar. O pessoal já perguntou se eu não vacinei há seis meses atrás. Por quê? Você tá falando que o todo mundo tem 55, a pessoa... Você tem quanto, Dela? 44. É mesmo? Você tá achando que eu sou idoso. Se bem que ele também eu tô parecendo idoso. Como você chama? Deixa eu nascer. É. E o pior que eu... Pra mim.